Esse papo Os meus que me levantaram embaixo Mas pra ti não faz nesse sentido Tô aqui Não importa onde eu estou Quero conquistar a minha amizade Mas esse papo não gola Na school babies me chamavam de feio Mas agora me acha fofo Mas eu sou fofo né Olha essas duas que eu conquistei Eu sou do Bego Mas eu estou com essa city Amigos que eu tenho Nos amigos agora são povo São irmão e são família É brilho que eu tenho Não importa onde que eu vou Mas eu sei que eu conquistei Eles dizem que sou meu amigo Mas eu não me levantaram quando eu caí Eles dizem que sou meu amigo Mas eu não me levantaram quando eu caí Mas agora Quero estar no meu lado Mais agora Mais agora